Galera, em mais uma oportunidade com vocês, quero mostrar um truque bem simples Que é de como você trocar o papel de parede do seu dispositivo Motorola Edge 30 Pro Como você selecionar um papel de parede para você colocar aqui na tela do seu dispositivo Bom galera, vamos lá, você vai segurar aqui na tela do seu aparelho, certo? Em qualquer local aqui embaixo, onde não tem nada, você segura o dedo Vai aparecer aqui, plano de fundo, você dá um clique Que ele vai abrir aqui pessoal, onde você pode estar selecionando aqui papéis de parede Você vai clicar aqui nessa opção, plano de fundo do dispositivo Você dá um clique, e aqui ele vai mostrar várias categorias Vida, terra, arte, paisagem, basta você selecionar qualquer um desses Dá um clique, e aqui ele te mostra vários para você aplicar no seu dispositivo, certo? Basta você selecionar um que você gostar, no caso, deixa eu ver Esse aqui ó, dá um clique nele, ele mostra aqui E aí você pode escolher se na tela inicial ou na tela de bloqueio, certo? Você escolhe aí, vou colocar na tela inicial mesmo E é só clicar aqui na setinha que ele vai aplicar Cliquei, você quer na tela inicial somente, ou na tela de bloqueio somente, né? Ou em ambas, vou colocar somente na tela inicial Aí ele já aplica, olha só Tá aí o papel de parede, já no meu dispositivo, beleza? E também galera, eu recomendo um aplicativo Caso você queira encontrar uns papel de parede bem legais Basta você vir aqui na sua Play Store Clicar na caixinha de pesquisar e digitar Zedge Por esse aplicativo, é só clicar em pesquisar E aí galera, esse aqui ó, Zedge, Toques e Fundos Você instala esse aplicativo no seu aparelho Você vai clicar em abrir, depois tem instalado ele Vai aceitar aqui alguns termos do aplicativo E aí você entra, certo? Pode fechar aqui E aí você entra e você consegue estar encontrando diversos papéis de parede bem interessantes Certo? O que eu estava agora há pouco aí, se eu não me engano, acho que era esse daqui Enfim, você encontra uma infinidade de planos de fundo Muito bom mesmo e muito bonito, olha só Muitos planos de fundo E aqui eles atualizam diariamente, pessoal Toda hora eles estão atualizando aqui Esses diversos planos de fundo que tem no dispositivo Quer dizer, aqui nesse aplicativo Achei isso aqui interessante, ó Vou clicar nele Até para você aprender como estar aplicando Aí você escolhe, certo? Quando você escolher ali, pronto Aí aqui, ó Está aqui o plano de fundo Para o lado você tem outros Que aparecem relacionados àquele ali, ó Se você puxar para o lado, ó Enfim, galera Tem uma gama bem grande aqui de plano de fundo Para você estar aplicando aí no seu dispositivo Ah, eu escolhi esse aqui, um exemplo Quero aplicar esse Então você vai clicar aqui, ó Nesse botãozinho E aqui ele pergunta Configurar papel de parede Configurar tela de bloqueio Se você quer colocar somente na tela de bloqueio É esse aqui Quer colocar na tela inicial É esse aqui, o primeiro Aí você escolhe aí, certo? Basta você clicar Aqui, pronto Já aplicou, olha aí Certo, galera? E ali você escolhe qual você quiser E ele já aplica aqui no seu dispositivo Pega essa dica aí, pessoal Desse aplicativo aqui, ó Beleza? É isso aí o vídeo de hoje Até a próxima Tchau, tchau Tchau